Agora a gente fala da situação dos uniformes da rede municipal de Itajaí. No ano passado, por questões financeiras, a prefeitura não fez o repasse das roupas. Nesse ano, muitos pais querem saber se vai ter ou não o uniforme. Para esclarecer esse assunto, ao vivo, a gente vai até o Bairro Fazenda com a repórter Daiana Brocardo. Ela vai trazer os detalhes para a gente sobre isso, né, Daiana? Porque acaba ficando aí sim uma espera prolongada dos pais para saber se as crianças vão ou não receber o uniforme. Boa tarde. Olá, boa tarde, Bruna. Boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. Com certeza, né, os uniformes, eles são muito esperados pelos pais, até porque o ano letivo já começou faz um tempinho e até agora não havia, então, uma notícia, uma explicação se seria fornecido o uniforme ou não. Então, nós conversamos com a Secretaria de Educação e a explicação é a seguinte. A licitação dos uniformes em Itajaí foi feita ainda durante o ano passado. Em fevereiro desse ano, a empresa que ganhou a licitação, ela apresentou, ela trouxe até Itajaí as amostras do uniforme que seria fornecido aos alunos. Mas aí a comissão que avalia a qualidade do material reprovou esses uniformes. Não era o que estava descrito na licitação. Por isso, essa primeira empresa, ela foi descartada e foi chamada, então, a segunda empresa que venceu a licitação para fornecer os uniformes. Agora, os prazos são os seguintes. Essa nova empresa, ela tem até o dia 22 de março para enviar as amostras dos uniformes até o município para que sejam também avaliadas. Se estiver tudo certo dentro do esperado até o final do mês que vem, na verdade, dentro de 45 dias, esses uniformes devem ser entregues, então, para os alunos aqui da cidade de Itajaí. O uniforme é importante, primeiro, porque as crianças utilizam muitas roupas, se sujam muito. Então, para as famílias é importante, acaba economizando um pouquinho a roupa de casa. E na escola, o uniforme é tão importante também porque ele identifica a criança. É uma questão de segurança. Lembrando que assim que os uniformes forem entregues às crianças, o uso deles dentro das unidades escolares é obrigatório. Quem já tem o uniforme do ano passado pode continuar usando tranquilamente. A gente fica esperando, né, Bruna? Tomara que dê tudo certo com essa segunda empresa e que aí dentro dos próximos 45, 60 dias, todos os alunos já estejam devidamente uniformizados aqui em Itajaí. É, com certeza, Dayana. Até porque uma licitação que foi feita no ano passado, começar a mostrar as amostras em fevereiro é meio tarde, né? Aí acaba levando um tempo aí para a coisa se ajustar. Mas a gente espera que sim. Obrigada, Dayana, pelas informações.